Música Aqui no estúdio eu recebo o candidato Roberto Rocha, que tem 56 anos, é administrador, empresário, senador do Paranhão desde 2015, ele é casado, tem quatro filhos, é natural aqui de São Luís, tem uma trajetória longa política, aí já exerceu mandato como deputado estadual, três como deputado federal, já foi vice-prefeito de São Luís também, e tem vários partidos que estão apoiando aí nisso, que foi chamada uma frente ampla em relação à sua candidatura ao Senado. É com ele que eu converso a partir de agora, aqui no Bom Dia Maranhão. Candidato, eu vou fazer a primeira pergunta e a partir daí o tempo vai começar a contar para o senhor, o senhor terá dois blocos de 13 minutos, sendo que no último são aqueles dois minutos para as considerações finais. O senhor figurava, inclusive, nas pesquisas em relação ao eleitor, nas pesquisas de intenção de voto, figurava como, durante um bom tempo, como candidato ao governo do Estado. E aí o senhor seguiu o caminho em relação ao Senado, até, alguns avaliaram que, de forma até demorada, o senhor confirmou, o senhor dava várias entrevistas, os jornalistas, claro, tentando tirar do senhor a sua candidatura para o Senado mesmo, o senhor aguardando o momento certo. Por que esse caminho agora ainda em relação ao Legislativo e não ao Executivo Estadual? Bom dia, Adalberto. Bom dia, amigas e amigas da TV Difusora. Uma satisfação, uma honra poder estar de volta aqui, muito especialmente nesse momento. Nós realmente tínhamos o nosso nome colocado para as pesquisas, para o cargo tanto de governador quanto de senador. Em verdade, eu nunca anunciei nada. Durante todo aquele período, eu nunca disse que seria candidato a um cargo ou a outro. Eu estava muito focado naquilo que, para mim, é essencial na vida, que é cuidar do meu filho. Meu filho teve um problema de saúde logo em 2018, grave, e eu passei quatro anos em uma guerra, a maior da minha vida, para poder cuidar da vida dele. E nossa família inteira tratando disso. Tanto que em 2018 e 2020, eu estive muito ausente das campanhas eleitorais. Então, eu nem sabia se seria candidato a algum cargo, Adalberto. Essa que é a realidade. Mas o importante destacar é que, como homem público, a gente nunca descuidou de cuidar dos filhos dos que eu nem conheço. Ao longo desse tempo, nós tivemos o problema da pandemia. E ainda temos. E eu tenho muito prazer, se tiver oportunidade de dizer aqui, o tanto que fizemos pelo Brasil e pelo Maranhão, nesse período em que cuidava do meu filho, mas também dos filhos dos brasileiros, sobretudo brasileiros do Maranhão. Com certeza vamos falar de saúde também, candidato. O senhor, a chamada frente ampla, em torno do seu nome, aquilo que a gente falava ainda há pouco, que eu unia historicamente diversos partidos. O senhor falava até daquela foto histórica, não é? E o senhor usou uma palavra naquela ocasião para falar sobre o cimento, para dar liga nesse processo, precisava ter uma articulação, uma proximidade. Está funcionando na prática, candidato, essa frente ampla? A gente viu alguns episódios, por exemplo, como a convenção do PSD, o candidato Edvaldo Alanda Júlio, praticamente só entrou na convenção depois que o senhor saiu. O próprio Laésio, que hoje caminha com o senhor, fez algumas críticas no começo ali, mesmo após essa reunião. Está funcionando? Está dando liga? Adalberto, você tem um partido, partido é parte. É claro que dentro de um partido tem diferenças. Isso é próprio da democracia. Uma família tem. Imagina você, uma coligação, feita de pessoas, não são de paredes. Agora, tu imagina três coligações. Nunca na história do Maranhão, nunca na história do Brasil, um candidato a senador teve o apoio de três candidatos a governador. É comum você ver um candidato a governador ter apoio de dois ou três candidatos a senador, como aqui, por exemplo, no estado vizinho do Tocantins. Mas isso deve ser motivo de uma reflexão aos maranhenses. Por que aqui no Maranhão é o único caso do Brasil, pela primeira vez na história, que se faz uma aliança tão ampla, onde todos os candidatos a governador que buscam um caminho alternativo para o Maranhão, para tirar o Maranhão desse atoleiro que está aí, eles todos se unem em torno de um candidato a senador. Isso deve ser motivo de reflexão, porque certamente isso não é por meus bons olhos, isso não é só pelos meus méritos, isso também é pelo demérito do que está do outro lado. Ou seja, Freud dizia que a criatividade nasce da angústia. O maranhense está vivendo dias difíceis, nunca jamais visto antes. Então os políticos dão uma demonstração de responsabilidade ao se unir em torno, não de um candidato, mas em torno de uma causa. Então nós temos aí quase 15 partidos, Adalberto. São partidos que estão unidos em torno de um projeto. Claro que dentro desses partidos tem pessoas, uma ou outra que tem que ser feito alinhamento aos poucos. Isso é feito. Você citou o Edvaldo. O Edvaldo foi, o pai foi secretário do meu pai, líder do governo, chefe da Casa Civil, amigo pessoal, amigo da família, transcende a política. Claro que a gente tem uma relação muito boa. O Josimar, fizeram de tudo para criar intriga entre nós. Tudo certo, ajustado. O Laésio do mesmo jeito. De modo que eu não vivo um momento melhor na aliança nossa que esse. Fechamos a coligação, fechamos as convenções com todos os partidos que nós desejávamos, que estavam nessa tal foto que você falou, até ampliamos. Eram 11. Hoje somos em torno de 14 partidos. Somado todos os pré-candidatos a deputado federal, estadual, nós chegamos a quase mil candidatos em torno da nossa candidatura ao Senado. O senhor dizia na campanha, há cerca de oito anos, que o Maranhão precisava saber o que faz um senador da República. Eu lembro bem, e as pessoas que estão nos assistindo também. O senhor acha que conseguiu cumprir essa missão, esse papel até didático, digamos assim, de dizer às pessoas de fato a que veio, por exemplo, como é que funciona o mandato de um senador e o trabalho efetivo lá em Brasília? Adalberto, é fundamental que as pessoas conheçam a função de cada um. Qual é a função do jornalista, qual é a função do cinegrafista, qual é a função do editor de áudio, de vídeo e tal, para que a gente possa caminhar bem no nosso processo democrático. Nós temos uma eleição em que eu chamo de um combo, um três em um. Você tem o senador, o governador e o presidente. eles são juntos da campanha. Agora, a eleição de senador está na conjuntura de governador como a de governador na de presidente da república. Eu fui eleito em 2014 junto com o então candidato Flávio Dino ao governo dentro de uma aliança. Aliança você faz porque você não consegue se eleger sozinho. Qual é o partido no Brasil em que a pessoa se elege sozinho sem precisar coligar? Nenhum. nem sentado na cadeira de presidente da república. Para você atingir metade mais um você necessita de coligação. Agora, depois de eleito a ninguém é dado o direito de governar só para a sua coligação. Para metade mais um. Você tem que governar para todos. Imagina você governar para o seu partido colocando uma carga ideológica dentro do governo. Esse é fundamentalmente para mim o problema do Maranhão. Diferente, por exemplo, do Piauí, do Ceará, da Bahia, que é governado também por partidos de esquerda, partidos do PT, como o PT, mas que fizeram o Estado avançar porque a política ideológica é no partido, não na gestão. Bom, então, se a eleição de senador é na conjuntura de governador, é como um casamento, Adalberto. O dia que o pai puder fazer um filho sozinho ou a mãe, não precisa casar. Você casa para formar uma família. E uma aliança, uma coligação é para isso, é para poder enfrentar uma eleição. Ora, eu fiz essa aliança em 2014, você lembra que o Flávio Dino não tinha apoio do PT? O PT apoiava quem? A família Sarney aqui. Mas ele teve apoio do Eduardo Campos e do Aécio Neves. Quem que trouxe? Roberto Rocha. Por quê? Porque a eleição de senador não é de governador e o governador não é de senador. Tanto isso é prova, tanto isso é prova, eu passei sete anos apanhando dos pistoleiros digitais do Palácio. Por quê? Porque ousei divergir da política do governador. Você falou que era como um casamento e teve o momento do divórcio, né? É, mas vem cá. Isso foi rotulado até por alguns como traidor. Você acha que isso já foi superado? Eu acho que isso aí é até um desrespeito, sabe? Traidor eu. Pelos seus opositores. E se eu sou traidor, o que é o Zé Reinaldo? O que dizer do Zé Reinaldo, do Valdir Maranhão? Eu não vou nem entrar nisso. Porque eu respeito as pessoas. Eu não tenho sensação de propriedade de ninguém. Nem do Estado, nem das pessoas. As pessoas são livres na democracia. O problema é que o comunista não quer cuidar das pessoas. Eles querem controlar as pessoas. E aqueles que eles não controlam, eles partem com muita ira para cima. Agora, comigo não. Não funciona assim. Agora, se o ex-governador Flavine se elegeu sozinho, ainda elegeu eu e outros debaixo do sovaco, por que que ele não se elege agora? Ele, para se candidatar, está agarrado nas barbas dos leões. Aí não é suficiente ele se agarrou também nas barbas do Lula. Aí não é suficiente agora ele se agarrou nos bigodes do Sarney. O mesmo Sarney que ele passou durante anos dizendo que era o responsável pela miséria do Maranhão. Agora, para se candidatar senador, ele se junta com quem? Com o Sarney. nada contra. Mas ele não tem coerência no que diz, no que faz. Coerência é você pensar, dizer e fazer a mesma coisa. Onde é que eu estou? Eu estou no mesmo lugar que eu estava em 2018, em 2014, em 2010, em 2006, em 2002. Mesmo lugar. Meu Brasil é o Maranhão. o meu partido é o Maranhão. Em determinado momento, o meu partido, o PSDB, que eu estava afiliado, e o líder do partido no Senado, oito senadores, exigiam que eu fizesse oposição radical ao atual presidente da República. Mas vem cá, por quê? Eu faço oposição àquilo que eu acho que está errado. Eu voto contra aquilo que eu acho que está errado. e eu não voto contra isso. Eu tenho que votar a favor daquilo, tem que ter uma alternativa. Aí eu não aceitei sair do partido. Isso foi feito na época por quê? Porque o ex-governador João Dória era candidato a presidência da República. Imagina você, Adalberto, se eu tivesse seguido aquela orientação de São Paulo. Eu não sou senador de São Paulo. E ainda que fosse. Eu sou senador do Maranhão, o estado mais vulnerável desse país, onde as pessoas mais precisam de apoio. Pois eu disse não ao partido, sair, não é para dizer sim ao Bolsonaro, não. É para dizer sim ao Maranhão. Eu convido você e você, minha amiga e amigo, pesquise na internet o comportamento do senador Roberto Rocha com a presidenta Dilma, com o presidente Michel Temer, com o presidente Bolsonaro é igual. tudo aquilo que eu puder trazer para o Maranhão eu trago. Se dissesse assim, Roberto, para viabilizar os DIC da Baixada, projeto que nós estamos terminando de fazer agora, só esse projeto custou 14 milhões e salva o povo mais pobre do mundo, que é o povo da Baixada Maranhense, você tem que ir lá na Coreia do Norte, falar com aquele gordinho vagabundo que tem lá, ditador. Ou então na Venezuela. Eu vou. Eu vou, porque não é o Roberto. Eu não me elege sozinho. Ninguém se elege sozinho com o seu voto. E ainda que fosse com o meu voto, eu iria. Mas eu vou por causa do povo do Maranhão. Como é que você é eleito dizendo que quer representar o povo, que quer representar o seu Estado, aí depois você, depois de eleito, vai representar o seu partido? Nem a sua coalicação, é o seu partido e o seu projeto político. Representar a sua vontade pessoal, não dá, né? Senador, a gente tem um minuto aqui para ir para o intervalo e voltar depois, então eu vou fazer essa pergunta, mas você pode complementar lá no próximo bloco, tranquilamente nos outros minutos que o senhor vai ter no bloco seguinte, mas é exatamente a respeito da seguinte situação. Em geral, as pessoas responsabilizam a classe política pela situação em que o Estado está, pela vida nossa que passa, é claro, pela política. E aí, o conjunto. No Senado, a gente tem um Estado hoje, o Paranham, com diversos problemas na área de infraestrutura, o senhor citou alguns aqui, tem a questão do ferribut, que é uma crise diária que as pessoas estão enfrentando aqui, histórica. Como é que o senhor se coloca dentro desse processo? O senhor se sente de alguma forma responsável pela situação que aí está ou o senhor, de fato, tem a consciência de que usou o mandato para tentar reverter algumas situações? E se o senhor caminhou nessa direção, que dificuldade o senhor encontrou para ter feito mais? Adalberto, o Legislativo é o poder originário. É onde nasce toda a organização governamental. O Executivo é que executa e o Judiciário julga. Eu sei que muitas vezes as pessoas de todas as classes confundem. Eu, por exemplo, sou submetido agora a um julgamento popular. O que é que é em juízo? É o povo. Eu quero só pedir para o senhor, me perdoe, inclusive, a gente ficou com o tempo comprometido nesse bloco, para o senhor continuar na sua resposta no próximo bloco. Tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo vão continuar conosco, até pela própria introdução que o senhor fez aí, considerando a amplitude, inclusive, dos problemas que vivemos, do contexto também. Então, peço só que o senhor, por favor, aguarde um instante. A gente vai voltar, inclusive, o candidato ao Senado vai voltar respondendo exatamente a essa pergunta com o tempo destinado a todos eles, como temos feito com os demais candidatos aqui também. Está certo? Vamos já já para o nosso intervalo. Você acompanhando aqui do Bom Dia Maranhão, quero dar uma informação para você que nos acompanha agora, na verdade, um recado para você. Olha só, aproveite essa oportunidade, grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, seu pairro Arassagi. O Condomínio Costa Arassagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e a sua família. Você sabe melhor de tudo, aqui já está prontinho para morar, gente. Entrada facilitada, condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Você quer mais? E também registra inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, arroba costa.arassagi e agende uma visita agora mesmo pelo WhatsApp 989-9109-0335 ou 989-9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Flanelli Tenda traz para você. Atenção, para investir ou morar, você já sabe, o Costa Arassagi é o lugar. Fica com a gente, a gente volta já já no próximo bloco. Retornamos com mais um bloco de entrevistas com o candidato Roberto Rocha. Um instantinho só. Voltamos já. Muito bem, já voltamos para todo o Maranhão com um bom dia aqui na TV Difusora. Olha só, toda casa tem aquele que passa o dia todo conectado nos streams, acompanhando sua série favorita, tem aquele que passa o dia inteiro conectado às redes sociais ou aquele conectado ao seu jogo online preferido. Se sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda on, viu? Preste atenção. Se você ligar agora para o telefone 31997270, você vai pagar apenas R$99,90 por um plano de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu, viu? Com essa promoção, sua família toda vai poder aproveitar uma conexão de qualidade e estabilidade para fazer aquilo que mais ama. Ligue 9831, ligue 98. Vou repetir o telefone para você que está acompanhando com a gente. Aqui, você vai fazer uma operação Casa Conectada da Max. Você vai ligar para lá para toda a família ficar on, viu? O telefone, vou repetir. 9831997270. Assine agora mesmo, viu? Muito bem, nós voltamos com o segundo bloco da Sabatina que estamos fazendo aqui, recebendo os candidatos ao Senado. Hoje, eu recebo o candidato Roberto Rocha. Lembrando que a TV Difusora meio-dia tem debate ao vivo com os candidatos ao Senado. O candidato do bloco anterior perguntava sobre o seu mandato colocado à disposição para resolver problemas que as pessoas vivem no dia a dia e que às vezes elas colocam exatamente, atribuem a essa situação a classe política em geral. O senhor, como senador, claro, faz parte dessa classe política e com o mandato em Brasília, nesse tempo que o senhor passou lá, de fato, o seu mandato o senhor colocou, entende, faz hoje uma avaliação de que colocou à disposição do Maranhão para mudar essa realidade? Bom, é óbvio que sim. Olha, observe bem, eu dizia que cada um tem a sua função constitucional, constitucional. O senador, o deputado, o vereador, ele é do poder legislativo, ele não executa obras. Sem dúvida. Quem executa obras é o poder executivo. É querer cobrar do governador que faça o julgamento que o Supremo faz. É querer cobrar do Supremo que execute a obra de um hospital. É querer cobrar de um senador que execute a obra de um posto de saúde. Isso não é a função do senador. No entanto, eu quero dizer que passei a campanha em 2014 dizendo que ia mostrar para que serve o senador. O que é que nós fizemos? O senador legisla e fiscaliza. Nós temos a função constitucional de fiscalizar, por exemplo, o serviço de Ferribolt, que foi completamente desmantelado pelo governo Flavidino. Tomou uma empresa privada, tomou a empresa. Não é o serviço, não. tomou a empresa do mesmo jeito que tomou um hospital privado, o HCI. E aí, essa empresa quebrou e o serviço desmantelou. O presidente Bolsonaro esteve aqui recentemente, eu o recebi porque é minha obrigação recebê-lo. E eu pedi a ele que ajudasse, mesmo não sendo responsabilidade do governo do Estado. Ele autorizou 50 milhões para comprar dois novos Ferriboltes para atender o povo da Baixada. Isso está liberado. Nós fizemos uma comissão no Senado para fiscalizar o serviço. Por que, Adalberto? O porto, tanto de Cujup quanto da Ponta da Espera, federal, está apenas administrado pelo Estado e muito mal. Cabe ao governo federal a obrigação de fiscalizar. No entanto, fizemos muitas leis. O que a gente sai bem ali agora na litorânea, nas praias e vê os navios levando riquezas. Você não encontra um navio de contêiner, aquelas caixas metálicas que levam produtos industrializados, manufaturados e que trazem insumos. Nada. Está levando minério de ferro do meio jeito que arranca do chão com máquinas. A zona de exportação do Bananhão traz grãos do mesmo jeito que arranca do chão, máquinas. Hoje nem tratou para ser tratorista. E qual é o desafio da humanidade? Com esse nível de automação, de mecanização, de informatização. Gerar emprego para as pessoas. Quem gera emprego não é governo. Aliás, quem dá emprego não é governo. O governo gera emprego. Como é que o governo dá emprego? Qual? Carro comissionado e concurso público. essas pessoas que estão aqui na difusora, elas são contratadas, têm seus empregos por conta do desenvolvimento econômico, é uma empresa. Mas tem gente que é contra a empresa. Como é que eu sou maranhense? Eu sou pai de maranhenses, eu sou avô de maranhenses, aqui é meu mundo, eu dediquei os melhores dias da minha vida à boa política, não há alguém que aponte o dedo para mim para me apontar um desvio de conduta, não há ninguém nesse estado que movimente mais recurso público do que o senador Roberto Rocha. Nós trouxemos muito dinheiro para o Maranhão, para o governo federal executar, para o governo estadual executar e para o governo municipal, seja meu aliado ou não. Entenda, o que nos une é a população. Num casamento, você separa, às vezes, mesmo prometendo amor eterno diante das pessoas de testemunha do padre, da igreja, de Deus. E muitas vezes você para, pega a sua escova de dente aqui e ali. Mas tem uma coisa nobre no meio. São os filhos, a família, não existe ex-filho, ex-família. Então não é dado o direito ao marido e à mulher sem inimigos. O ex-marido e a ex-mulher. Assim é uma coligação. Se você, por alguma razão de natureza política, separa, por interesses políticos futuros, não é dado ao governador e senador entrar em guerra. Porque tem uma coisa nobre no meio que é o povo. O povo que eu represento, que votou em mim em 2014, é o mesmo do Flavio Dino. É o mesmo do Bolsonaro, da Dilma. Então por que eu vou fazer diferente? Olha, eu tenho muito prazer dizer a você que nós estamos trabalhando com muita vontade e determinação para mudar a realidade do Maranhão. Eu sei que o Flavio Dino não recebeu o Maranhão colorido. Seria, digamos assim, desleal da minha parte cobrar algo que ele não deve. Ele não recebeu o Maranhão colorido, a gente sabe disso. O Maranhão já era ruim demais. Mas ele prometeu colorir. E ao final de oito anos ele entrega o Maranhão muito menos preto e branco. O branco desapareceu, o Maranhão está desbotado. Adalberto, o IBGE fez uma pesquisa agora mostrando a renda per capita. o Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil. A melhor renda per capita qual é? É a região de Balsas. Por quê? Porque é a produção. E por que que é a produção? Porque um dia um sertanejo chegou ao governo, meu pai de saudosa memória, e criou as condições infraestruturais para aquela região produzir em escala, preparando o Maranhão e preparando o Maranhense, que é o que deve ser feito. O que é preparar o Maranhão? Preparar o Maranhão e adotá-lo de infraestrutura capaz de estimular a produção, de fazer com que esse gigante adormecido desperte, que é o Maranhão. Não há nesse país nenhum estado mais rico que o Maranhão. Nós temos 12 bacias hidrográficas, nós temos 640 quilômetros de costa, nós temos um estado maior que São Paulo, que é a Itália, nós temos muitas riquezas naturais. Dos seis biomas que nós temos, nós temos três. Diferenças regionais são grandes? São. Agora, o sujeito pega o governo ruim e se orgulha ao final de oito anos de dizer que o Maranhense tem condição de comer fora porque não tem comida em casa para dar para os filhos. Brasília tem restaurante popular, amigo. São Paulo também tem. Mas quem é que se orgulha disso? E o que é que fez o senador Roberto rodando essa tragédia social? Eu fui o autor do Auxílio Brasil que destinava para o Maranhão 200 milhões por mês para 900 e poucas mil famílias. Era o Bolsa Família. Agora, em agosto de 2022, nesse mês, o Auxílio Brasil transferiu para o Maranhão mais de 700 milhões de reais para quase 1 milhão e 200 mil famílias. Nós fizemos a maior emenda da história desse país para os assentamentos do INCRA. Esses assentados que o Maranhão tem o maior do Brasil, mais de 130 mil famílias, não tem título de propriedade porque o comunista quer dar a terra, mas ele não dá o título que é para as pessoas ficarem pelo beiço controlando. E aí, nós demos 30 milhões para o Maranhão mediante emenda para dar título de terra e aprovamos um projeto de lei em que o registro em cartório do primeiro título é gratuito. Nós estamos inaugurando agora no Hospital Universitário emenda do Roberto Rocha além de tantos e tantos recursos, milhões de investimentos. Pergunte ao professor Natalino Salgado, nós estamos inaugurando a primeira máquina de ressonância magnética a mais moderna do planeta. Você sabe por quê? Por que com o meu filho em São Paulo com câncer? Adalberto, vou falar a você uma confidência, me permita, eu tive que fazer um exame dele para detectar o problema do câncer. Eu lembro bem, foi 8 mil reais, o plano de saúde não aceitou. Eu tenho condição de pagar, graças a Deus. Depois meu filho quebrou a costela, quebrou jogando futebol, fez raio-x, não resolveu, fez ultrassonografia, não resolveu. E sabe o que eu fiz agora? Está lá no hospital Dutra, pode mandar uma equipe lá, está instalando, inaugurando a máquina de ressonância magnética mais moderna do planeta. Aquele mesmo equipamento que eu fiz em São Paulo, que posso, graças a Deus, eu estou dando condição para o maranhense fazer. Só tem um hospital universitário no Maranhão, é em São Luís, é o maior hospital do Maranhão. Não há na história do Maranhão quem tenha botado mais dinheiro para esse hospital do que Roberto Rocha, sobretudo na época do Covid, onde matava 3 mil pessoas por dia no Brasil. E agora, nós estamos fazendo a segunda Universidade Federal do Maranhão. A segunda, ela se chamará UFAMA, ela vai pegar os campos de Imperatriz, Balsas e Grajaú e já vai nascer com o seu próprio hospital universitário. Isso é a ação do senador Roberto Rocha. E na sequência, queremos fazer uma da região leste. Porque o Maranhão tem três biomas, a região norte, leste e oeste são totalmente diferentes. Então, universidade é ensino, pesquisa e extensão. Vamos fazer e estamos fazendo. Candidato, o ex-governador Flávio Dino enviou ao Supremo Tribunal Federal uma queixa crime contra o senhor em relação àquela crítica que o senhor fez acusando o ex-governador e seus aliados de estarem ameaçando alguns políticos. O Supremo, inclusive, deu essa semana um prazo para que o senhor, caso queira, se manifeste a respeito desse assunto, o senhor se arrependeu de ter feito essa afirmação? Eu faço de novo aqui se for preciso agora. O senhor tem provas? Tenho, claro. Claro que tenho. Quem é que não viu o governador receber uma sequência de prefeitos para os quais ele não deu? Nem audiência ele deu como governador. Não fez um único convênio com nenhum prefeito. Foi por cima dos prefeitos fazer rua com dinheiro emprestado do BNDES. Sabe a diferença desse governador que assumiu agora? Para o próximo, seja ele quem for, esse governador que ele entregou ao governo recebeu uma granada no colo e o próximo vai receber a mesma granada sem o pino. A prova do que eu estou falando é que venceram duas parcelas dos empréstimos bancários que ele fez. E o que é que ele conseguiu? Com um amiguinho no judiciário, ele conseguiu prorrogar para o ano que vem. Ou seja, está empurrando com a barriga um pepino maior do mundo para o Maranhão. ele recebeu um ativo econômico que é o dinheiro deixado do governo Rosiana para ele e entregou um passivo econômico tem que pagar a conta e para isso ele teve que para poder continuar se promovendo nacionalmente ele teve que tomar a moto das pessoas pobres. o senhor pode continuar com o seu raciocínio se o senhor assim desejar o senhor tem dois minutos para continuar falando sobre esse assunto se o senhor assim desejar e as suas considerações finais também nesse espaço. Tomou carro e moto de pessoas pobres porque não pagou IPVA nós aprovamos um projeto no Senado que isenta o pagamento de IPVA de motos até 170 cilindradas essas pessoas não terão mais suas motos tomadas você viu tomar alguma BMW alguma Harley Davidson não só moto de pessoas pobres aumentou demais imposto daqueles menores e liberou para os graúdos nós não viemos aqui apenas para querer crescer no seu conceito com defeitos dos adversários eles estão aí para serem colocados as pessoas vivem o dia a dia nunca na história desse Maranhão se pagou tanto imposto e eu quero continuar sendo senador para colocar em prática tudo aquilo que a gente já vem fazendo eu não estou querendo inovar nada eu estou só querendo dizer ao povo do Maranhão que eu não sou covarde de no momento em que o Brasil está pior o meu Brasil que é o Maranhão no momento pior eu simplesmente batei em retirada você me perguntou candidato a governador se eu fosse candidato a governador quem seria o candidato a senador quem seria ou você acha que é justo premiar alguém que puniu o Maranhão com uma eleição ganhando para o WO não tem que enfrentar as urnas e prestar conta ao povo do Maranhão do seu governo ele não é candidato a presidente para falar de Lula e Bolsonaro tem que falar é do Maranhão como eu estou falando aqui e eu quero agradecer a você o privilégio da audiência quero agradecer a você a oportunidade e a confiança e quero pedir o seu voto de confiança Roberto Rocha senador 145 não para prometer não quero ser senador para agredir presidente seja ele quem for o presidente terá o o reconhecimento do senador Roberto Rocha porque não sou eu que elege o presidente quem elege o povo seja aquele que o povo eleger terá o reconhecimento do senador Roberto Rocha e a cobrança para ajudar o Maranhão e os maranhenses obrigado candidato pela presença aqui do estúdio da TV de Forte e isso não tira mas a a a a a a a a E aí